O bagulho vai ficar doido, certo? Cola pra cá, Snowmax, e cola pra cá, FRILIPE! É isso, certo? É isso, dois monstros! O FRILIPE tá na casa... Cadê Snowmax? Tá chegando? Cadê o parceiro? Ele tá aí, ele tá aí, o japonês. Olha ele, levanta a mão aí pra te ajudar, meu parceiro, tá bom, olha. E aí, Snowmax? Deixa o Snowmax passar aí numa humildade, Caldeirão! Deixa o cara passar! Parece o Camisa 10 da Seleção do Japão. Tá chegando? Aí, ó, brabo. E aí, foco na batalha, certo? Sem maldade, durante a batalha, mano, muito pouco, certo? Que bagulho vai acontecer aqui no comércio, meu parceiro? Certo? E aí, calma aí, calma aí! E aí, caldeirão, vou dar um papo aqui numa humildade. Nós já perdeu esse pico aqui, parça, por causa de pichação, mano. Aqui é brecado pichar. Tá vendo essa porra tudo devastado? Nós devastou já, mas hoje em dia é moiado. Não pode mais, parça. Se vocês ficarem devastando essa porra aqui, vai moiar, mano. Não picha, certo? Não picha enquanto tá tendo batalha. Vem aqui amanhã e dá as caras sozinho e picha, porra. Não atrapalhe o movimento não, tio. E barulho pra nós que nós continuamos nessa porra. É isso, certo? Primeiro que começa e se não é mais termina. Santo bicho aí, por favor. Geral com as duas mãos pro alto, mano. Energia total, certo? Aí, ó, levanta as duas mãos aí no puto aí, certo? Aqui também, ó. Todo mundo com as duas mãos pro alto, por favor. Ei, ei. Boladão e sabotagem, é o rap e é o funk. Estudantes quer o quê? Sank! Boladão e sabotagem, é o rap e é o funk. A platéia quer o quê? Sank! Uou, 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 uou. Da hora, tá aqui isso. A ontem eu não faço isso aqui, mas demorou eu vou no meu CRI. Porque sabe, eu comecei e mano, nunca vou desistir. Porque a sua cima é falsa, minha cima é verdadeira. Japonês, se você é boa pastel, vou mandar voltar pra feira. Ok, tá ligado que minha rima o Felipe abusa. Ele que é o japonês aqui mano, mas eu que corto igual Yakuza. Mano, deixa que eu faço minha rima agora, meu mano, que eu faço meu rap. Eu nunca respeito o branco de franja, também não, branco de topete. Ei, deixa mano que eu já vou levando, faz cara de engano. Mas é diferente quando eu que tô rimando, mano. Então deixa que o Felipe manda você pras trevas. Manda pesado, só não gagueja. Nossa, um round de suporte. Em qual momento você vai mandar uma punch forte? Ele vai me cortar? Eu pude perceber, eu sou Yakuza. Ó, Felipe, meu dedo pra você. Eu não sei da minha rota. Fraco pra caralho, você vai parar na bota. Sabe por quê? Tu, você é o brinco. Eu sou chinês e bem do falso. O dono da 25. Sabendo que eu te amo. Chegando na 25 de março, porra. Tá porra! E o calçadão é 25 de Guarulhos. Barulho pros moleque aí, família! É isso. Pone de rima, certo? Foco na votação. Barulhos pra quem cutiasse, mas de brilhinha! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Snormack! Para vocês, Snormacks 1x0, e tudo o que vai! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita cuzar Eu quero ir lá, eu quero ir lá Eu sou o Felipe que veio falando Mano que eu vendo um passão na feira Então pra início de conversa o recheio do meu passo O parceiro vai ser tua cabeça Olha só como é que esse cara se perdeu aqui no truque Todo mundo ouviu lá no início Era pra ter chamado até o Jay Aluc Depois ele falou que eu sou falso Quando a parada tá óbvia Era pra ser o Jay Aluc Só que aqui só trouxeram a cópia Então truça, contra você vou ter que ser mais sincero Se eu sou japonês, vê se aprende Quando sou branco, truça ou só amarelo Me compara com o Jay Aluc E acha que me desmerece É o Jay Aluc Você ninguém conhece Meu mano, melhora Demorou não vir lá da sul Mostra o dedo pro Felipe Enria no cu Seu lixo meu mano Seu CD já falou de acusa e abusa Deixa o Felipe rir mano Meu mano Você tá até com a sua blusa Ele é o dono da 25 Demorou mano Esse é MC Vendendo todas as imãs mais falsa que eu já fiz Terceiro round Terceiro 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 Parou AMPA Terceiro round na casa E o que é que é terceiro round muito louco Tem tudo Que Terceiro Eu vou levantar a mão e batinar, mas você batina, mãe? Então levanta as duas mãos. Cadê? 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 Esse beat tá no máximo. Porra nenhuma. Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, Vita ripper, 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 ripper. Se tu amo essa cultura, é dedo pra ziatura, Vita ripper, 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 ripper. Ripper, 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 ripper. Vita ripper. Vita ripper. Ripper, 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 ripper. Criado, ripper, ripper, ripper. Era pra ser o Jayá e veio o Felipe. Independente, mano, é rima no apetite. Mas vou falar pra você, mano, aqui na moral, Batalhando com quem? O Kand? O Kand? O que teve a ver? Olha as paradas que você veio a dizer. O Kante me compara, é o Kante com o Gão Depois eles falam que japonês que é tudo igual Japonei, é tudo igual Não enxerga bem, não consegue ver o... Vamo! Vem corrimar aqui na batida Felipe rimar a Manano pela minha vida Eu enxergo bem, porque eu vim do Japão independente de Sustruta Eu vim passar visão, eu não enxergo bem Parceiro, eu não tô vendo, tô procurando Mas eu não vejo teu talento O Felipe rimar a Manano, que rima clichê Essa bosta japonês que você veio fazer Aí na moral mano, vou mandando rimar a Manano Vermelho na bandeira e o sangue na sua cara Tirou isso do nada, nem teve sentido Pera lá rapaziada, realmente, você tá de brincadeira Mandei a rima clichê, me contei a carreira inteira Deixa o Felipe rimar a Manano que eu aqui tô de vacilo Vou matar esse otário, sabe que eu não dou vacilo? Vai pra internet, não vai ficar no sigilo Volta lá pra piscina, ô Yude Tamashiro É o Yude, que é do Bom Dia e Companhia Hoje é diferente, boa noite, poesia Sabe por que é o Nuso? E Yude Tamashiro, aquele cara é pão no cu É um baita bae suminion Eita, é isso, foi chave Barulhos, barulhos pra essa batalha É isso, sempre Foi chave, po E mano, vamos lá, corda em que rima Barulhos pra quem cutia os irmãs de Frilipe Diferentemente, Caldeirão Ô mano, vamos botar o de pão só, com humildade Antes, mano, o pessoal que tá tatuando aí Fechou a loja, deixa o pessoal passar Cadê, já passou? Já passou? Da hora Deixa o pessoal passar aí, mano Eles tão dando um trampo É isso, alto e consciente Pão só, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das irmãs de Frilipe Diferentemente, barulhos pra quem cutia as irmãs de Snormag Levanta, só uma mão segura Pra quem gostou das irmãs do Frilipe, Caldeirão É isso, vamos olhar no visual Pum, pum, pum É isso, é isso É isso, abaixou, certo? Levanta uma mão só Pra que cutia as irmãs de Stormag Certo? Uma mão só Aí, visual, fechão É isso Islormax, próxima fase